A necessidade da tutela do ente administrativo, do ente estatal, que é quem detém o ius puniendi sobre o fato, vai diminuindo com o transcurso dos anos, até que chega uma hora que se torna irrelevante, desnecessária ou descabida. Alguns doutrinadores dizem que chega um determinado momento que a aplicação do ius puniendi se torna irrelevante. Quem diz isso é o professor César Roberto Bittencourt. Outros dizem que se torna descabida, que não faria mais nenhum sentido lógico. É o que entende o professor Nelson Gris. O professor Nelson Gris, lá nos seus livros, na sua obra clássica, bate demais nessa tecla. Que chega um determinado momento que é descabido, que é ilógico, que é irrazoável você usar o direito penal para tutelar um fato que já aconteceu há briscas eras. Para tutelar um fato que já aconteceu muito longe no tempo, quando em comparação ao momento de análise. Independente dos motivos, todos os doutrinadores chegam à mesma conclusão. Que depois de um certo lapso de tempo, não é mais razoável, necessário, cabível, lógico, enfim, não se deve mais usar o direito penal para se tutelar uma certa circunstância jurídica. Ou se tutela, ou se pune, ou se aplica o ius puniende no momento do crime, ou em lapso temporal razoável, ou então nada mais pode ser feito. Porque se esse lapso temporal for transcorrido, já houve a prescrição. E com a prescrição, manifesto estará a causa instintiva da punibilidade. É importante que se diga que quem deve nos dizer qual é esse lapso temporal é o legislador originário das normas penais.